Música Muito bem, sejam todos muito bem vindos novamente ao canal 6 botões, meu nome é Felipe e estamos aqui Acredito que nas partes finais de Silent Hill Muitas partes Brasil, muitas partes E eu não sei onde é que eu tô velho, não tem mapa Não tem nada, vou ter que adivinhar Opa Achei que teria algo aqui Putz, mano, as crianças, velho, cadê? Cadê vocês, mano? Uma chadada E agora Brasil? Olha lá Vai cair aí, vai Meu Deus, Brasil, onde é que estão? Hum, vai dar pra subir aqui, Brasil E agora? Ih, deu merda Putz, a civil tá desacordada Levantou, Brasil Cadê ela de roda? O que que é isso? Olha Ih, tá possuída, velho Tá possuída, Brasil Putz, a gente tava apaixonado Ih, vai atirar, vai atirar Vamos ter que matá-la O Brasil não queria Ixi, Brasil E agora? O que que ela vai fazer? Me dando uns tapas, velho Eu não queria matar ela, velho Acabou nossa bala de 12 Ai, meu Deus Ai, meu Deus, Silvio Calma, Silvio Calma, Silvio Ai, meu Deus Ela tá me enforcando, Brasil Ela tá me enforcando, Brasil Me solta Calma Machadada agora Tô gastando muita bala com ela Pra onde você vai? Caramba, me pegou pelo pescocinho de novo, Brasil Ela não morre, velho Ela tá com vários tiros, mano Ai, pegou pelo pescocinho de novo, Brasil Ah, vou morrer Eu vou morrer, Brasil Eu vou morrer Solta, filha Tá no dangerous Pegou pelo pescoço, velho Sai, me solta, mano Me solta Corre Tá Peraí Vamos com calma Agora é bala Matou Caiu, Brasil Não teve jeito Caiu, Brasil E ela Caramba, Silvio É o fim do sonho pra ela É o fim do sonho Putz, meu Que droguinho, velho Rest in peace Mas Mas que inferno Como isso pode ter acontecido Eu também quero saber, velho E agora, Brasil A gente desceu Vai pra onde, velho A menina aí, ó Vamos cobrar Sabia que se mostraria Fique aí mesmo Eu não sei quem você é E nem o que tá querendo fazer Eu não me importo Só uma coisa Deixe Cheryl ir É tudo que eu peço O quê? O louco, mano A menina é um Jedi, velho Algum porradaço Fiz uma parede, mano Pronto, é aquele troço lá Que não ajuda a gente O que é isso? O que que tá acontecendo, Brasil? E deu um tiro nela E aí, só foi um tirinho? Nós a encontramos, Alessa Ixi, a véia dominou a gente, Brasil A véia tava por trás de tudo, mano Onde ela está Alessa Este é o fim do seu joguinho Não entendi O quê? O quê? A véia tá do nosso lado? Você tem sido uma pestinha Não tem, Alessa? Eu fui imprudente Achando que você não escaparia da nossa magia A mamãe não sabia o quanto você havia crescido Foi por isso que eu não consegui pegar você sozinho Ih, caramba Que papo de louco é esse, velho Que papo de louco é esse, Brasil? Agora você está em débito com este homem por sua ajuda Ei, o que vocês estão falando? Que papo de louco é esse, mano? Alessa, minha garotinha Há mais uma coisa Que você precisa fazer para mim Não, você é de perto de mim Eu não sei desde que eu comecei, Brasil Eu não sei desde que eu comecei aqui Só papo de louco, mano Ixi, eu acordei Você está bem, Harry? Essa menina, a cara de assustada dessa menina Ixi, mano Harry? Lisa? Caramba, velho Voltamos para cá, como assim, mano? O que aconteceu? Onde estão Alessa e Dália? Harry, ouça Algo que você me disse antes tem me incomodado Não consigo tirar isso da cabeça O que é, Lisa? Eu fui olhar no porão Embora estivesse muito assustada Havia muita dessas salas macabras Mas nada muito incomum lá embaixo Mas enquanto eu estava lá Tive uma sensação estranha Como se eu estivesse estado lá Como se algo tivesse acontecido E eu não consigo me lembrar claramente Só papo de louco, mano Estou tão assustada Não posso aguentar É apenas uma coisa temporária Você ainda está em choque Você ainda está em choque depois que desmaiou Não se preocupe com isso Você vai se lembrar logo Não Você não entende Ei, espere Onde você acha que está indo? Droga, o que é isso? Esse som De lá de baixo Está vindo do porão Ah, Brasil Que droga, hein, Brasil Voltamos pra cá Mano, eu gastei muita bala na civil Vixe, é um caminho indireto agora? Estou sendo chamado O que está acontecendo nessa cidade? O que poderia estar criando tais coisas? Sinto que descobrirei tudo ao descer Ih, Brasil Cheryl O que está rolando, velho? Não tem mapa Vamos explorar, Brasil Opa Uma chave na torneira Mas não consigo pegá-la Não importa o quanto Puxe Tá, gente Tem uma chave aqui A gente acabou de sair daqui do elevador E tem outra chave aqui, velho Um barulho de pássaro Mas não tem pássaro nenhum Que negócio de lock, mano Velho de pássaro trancada Provavelmente aquela chave lá do Do bagulhinho Ih, Brasil Ai, meu Deus Um corpinho Entrou aqui, velho A palavra Fale Está gravada Sei lá, mano Tá A gente não perdeu a ordem das coisas aqui Já que a gente não tem mapa Hum, tem um relógio aqui, Brasil Caramba, que bagunça, mano A gente está no antiquário agora? Mano Que bagunça de lock, velho Isso aqui tem algum Há um velho relógio Há um buraco quadrado No centro do relógio Os ponteiros do relógio É uma chave Eu não consigo pegá-la Por causa da tampa de vidro E se eu atirar? Tá Ai, meu Deus do céu Cara, que susto, velho Peraí, Brasil Vamos acabar logo com isso aqui A outra Fim do sonho Tá trancado Outra porta com outro símbolo, Brasil Está fechada a palavra O fiel Está gravada na porta Hum, aqui a gente desce, velho Nossa, virou uma bagunça só Agora estou na escola Vá para casa Ladrão Caído morto Acho que não vai ter nada nos armários, né, Brasil? Saímos por outra porta Screwdriver É, acho que agora A gente vai conseguir tirar os negócios lá, hein Por enquanto está tudo ok Mas está bizarro Está bem bizarro Essa porta está trancada A palavra hand está gravada na porta Ok Acho que foi aqui que a gente entrou Aqui é o bagulho do pássaro Será que a gente consegue abrir sem a chave aqui, o bagulho? No esquema aqui do Cadê as peças que a gente pegou? Ok Não abre não A gente vai conseguir tirar pelo menos a chave de lá Vamos tirar a chave da torneira Muito tenso Provavelmente com alicate Isso aqui deveria abrir com alguma coisa, não? Não deveria abrir com isso? Bom Não, pelo jeito Não é essa porta Tem outra gravada ali Acho que é essa daqui Abre o Brasil Mano, está tudo bagunçado aqui, velho Vixe, tem puzzles, Brasil Tem puzzles a serem feitos Aqui a gente entrou Aqui está trancado Aqui está trancado Agora tem escrito um bagulho, velho Aqui está escrito Nomes gravados aqui em uma lista Os sobreviventes Sim, código em ordem, crescente Jovens e idosos alinhados em ordem De idade Estão com o caminho Então o caminho se abre Os esperando A paz, fugindo de saliente rio no começo Isso aqui é importante, eu acho Os sobreviventes Sim, o código em ordem, crescente Jovens e idosos alinhados Em ordem de idade Tá, Brasil, vamos com calma Assim aqui foi onde a gente entrou E aqui tem o que? Uma ardósia Ordem numérica T Aqui está dando a dica Mais um Terezinha Terezinha, Cristina Sérgio, não sei o que José Ah, tá É a versão da Terezinha aqui, Brasil Não acredito que a gente vai ter que colocar isso aqui não Deixa eu ver, Brasil Deixa eu só ver T R E L A Não, é na ordem daqui então? E A R L T E A R L T E A R L T E A L R T Não sei, Brasil Eu não consigo E A R L T E a maioria dessas portas aqui Aliás, basicamente todas as portas estão fechadas E tem um puzzle aqui do Hum, eu preciso tirar esse bagulho daqui, mano E cada um tem um? Beleza Tranquilo A R L T A R L T E aí, Middles? E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, O episódio vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se você quiser saber como que a gente vai resolver esses puzzles, se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário, é sempre importante a sua participação para o alcance do canal dentro da plataforma, considera também se inscrever na nossa rede social, link do Instagram, no banner do canal e na descrição do vídeo. Vejo vocês no próximo episódio e que Deus abençoe todos nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho